A inteligência artificial no Brasil está sendo muito usada para a experiência do cliente, como você colocou na sua palestra aqui no evento. Quais são as oportunidades que a IBM enxerga para a inteligência artificial crescer ainda mais aqui no Brasil? É um fato, a inteligência artificial tem sido muito utilizada, inclusive no setor bancário, para atendimento ao cliente na ponta, não só para aquele chatbot de antigamente, para o diálogo para o cliente, para prestar informações, mas realmente para a execução, para a prestação de serviços, para a execução de operações, para uma abertura de conta, por exemplo, 100% digitalizada e com um atendimento muito bom, 24 por 7, aquele cliente. Agora, se a gente olhar não só o potencial da tecnologia, mas o que tem sido feito efetivamente lá fora com inteligência artificial no setor financeiro, a gente vê um uso muito maior de dados, dados que estão dentro e fora da empresa, para tornar essas empresas mais inteligentes através de inteligência artificial e informação, melhorando os processos, automatizando muitos desses processos dentro de casa, inclusive, aqui eu não estou falando só dados ligados à operação financeira, mas dentro do jurídico, dentro de recursos humanos, por exemplo, tornando a empresa muito mais ágil e muito mais inteligente, portanto, muito melhor e mais competitiva, oferecendo melhores serviços de uma forma mais rápida aos seus clientes. O potencial é enorme no segmento financeiro para isso, a gente vê o que está acontecendo lá fora e a gente também vê, especificamente no setor financeiro lá fora, um uso intensivo de inteligência artificial no combate à fraude e ao crime cibernético. Pois é, o crime cibernético hoje é uma realidade. A gente vê os ataques hackers proliferando. Como é que a inteligência artificial ajuda no combate ao crime cibernético? Ela ajuda processando um volume enorme de informações que seria literalmente humanamente impossível de serem processados com ferramentas e conhecimento humano tradicional. E ela ajuda com que, não só a evitar ataques, mas a responder aos ataques de forma muito mais rápida. Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente vê um frenesi. Há um frenesi em torno da inteligência artificial. Esse frenesi, ele é bom ou ele é ruim? Porque a gente vê muitas empresas sem saber o que fazer com inteligência artificial. Primeira coisa é se ele é bom, se bem usado, como qualquer tecnologia. Mas ele pode ser muito bom, não é só bom, ele pode ser muito bom. Ele pode melhorar os processos, ele pode dar mais eficiência, ele pode ajudar as diversas áreas nas empresas na tomada de decisão melhor e mais fácil. Hoje em dia, a gente vê a inteligência artificial sendo usada dentro da própria tecnologia para garantir que um modelo, por exemplo, de ciência de dados seja o melhor modelo e não tenha viés. Para garantir a codificação e a criação de novas aplicações no mundo que é cada vez mais digital, também com o uso de inteligência artificial. Para garantir acessibilidade às pessoas. A inteligência artificial tem sido usada para dar acesso à tecnologia e a serviços a pessoas que normalmente não teriam condições de fazê-lo. Os usos são os mais diversos. A inteligência artificial foi usada no desenvolvimento de algumas vacinas, está sendo usada na medicina. Tem um potencial enorme para transformar e melhorar a nossa vida. Mas é claro que como em tudo, principalmente no mundo tecnológico, é preciso sim que haja governança, cuidado e respeito aos dados das empresas e dos indivíduos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.